Olá, muito bom dia pra você que acompanha a programação da Rádio Cidade e a gente precisa sempre estar fazendo o bem, né? E pensando nisso, a líder comunitária do Residencial, Luiz Bezerra Torres, aqui em Caruaru, Sandra Moura, está tomando a iniciativa para realizar um sopão no local durante duas vezes na semana e assim matar a fome daqueles mais necessitados. E vim aqui através desse vídeo pedir ajuda pra gente poder elaborar um projeto aqui no bairro do sopão comunitário. Como é que rola esse sopão comunitário? A gente arrecada alimentos e faz o sopão. Eu gostaria de fazer duas vezes na semana, porque aqui são 2.404 casas, são quase 10 mil pessoas e tem uma boa parte delas passando necessidade. Então eu vim aqui carecidamente pedir o apoio das pessoas que estão assistindo esse vídeo, que possam me ajudar com arroz, macarrão, carne, frango, verduras, temperos, que é colorau, tempero, cominho, quinoa, enfim, tudo que leva numa sopa. Além dos alimentos, Sandra também está arrecadando pães ou dinheiro por meio do Pix. E quem também puder doar pão, porque aí a gente daria um pratinho de sopa com o pão. Aí de antemão já agradeço. Quem não puder trazer pessoalmente, pode ser também através de Pix, que eu vou deixar o meu Pix também. O meu número é 7324-1645. Ouvimos Sandra Moura, líder comunitária do Luiz Bezerra Torres. Os interessados em participar como voluntários podem entrar em contato pelo WhatsApp no 819-7324-1645. Já as doações em dinheiro estão sendo recebidas pelo Pix no 940-610-764-34. Lucas Medeiros, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.